Depois é a dita e o Eduardo, estamos aqui Olha que situação Os passageiros, tudo fora do ônibus Vem cá, você quer ficar rassado em você Olha aqui, Zé Eduardo Como é que pode um negócio desse, Zé? Olha o país, como é que pode? Você não pode nem passar com o carro, como é que pode? Tem que dar uma, Zé Eduardo Olha o país, Zé Olha o que é o povo! Foi mais tarde